Neteon Brasil, quer comprar um equipamento de informática? Eles financiam aqui em 1 mais 18, ou seja, 1 mais 18, I love it, 19 vezes, ó, é um negócio muito legal. Na compra de qualquer equipamento, qualquer micro, menos o pacote que eu vou te mostrar, você escolhe um game da Tectoy, certo? Outra coisa, comprando um equipamento aqui, um micro, você ganha um curso de 6 horas na Beat Company. Bom, vamos mostrar? Vamos. Ah, ó, pra aprovar o seu crédito, 15 minutos é rapidinho, ou eles aprovam ou não, tá? 15 minutos. Vamos mostrar aqui. Kátia. Simone. Simone. Eu sabia que eu ia errar porque eu sempre ia. Essa aqui é a Simone. Essa aqui é a Kátia. E essa aí, love it. Vamos lá, então. Aqui, ó. Simone, me mostra esse equipamento. Esse aqui é o pacote, né? Esse é um pacotão, tá? É um Paint 100 com 16 megas de memória, o HD de 1.2, fax mode de 28800, kit multimídia de 8 velocidades, o Windows 95 original em português. Agora, gente, presta atenção. Vem o equipamento, vem a mesinha, tá ok? Vem, ó, aqui, ó. Estabilizador, MaxiCard e a impressora HP 10G de 680C. Tudo isso por quanto? Uma mais 18 de... De 191,40 centavos. Vem cá. É Kátia ou Simone? Kátia. Oh, meu Deus do céu. Kátia, aqui, ó. Vamos mostrar. Esse equipamento é a mesma configuração do anterior, tá? Só que é um Paint 100 e 33. Só o equipamento. Quanto você faz, querida? Uma mais 18 de 162,71. Legal, hein? Gente, ó, tudo pronto e entrega, né? É isso? Tudo pronto e entrega. Ó, são vários endereços te atenderam de segunda a sábado, tá? Rua Salete 200 Santana, Ilha Santana, minha terra, abre domingo das 9 às 16. Isso. As outras não abrem os domingos. Avenida Jabaquara, 399 Jabaquara e Avenida Pedroso de Moraes, 791 Pinheiros, fone 959-3939. Todo mundo fazendo assim, gente. Net on. Tchau.